África Mãe 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 a carta da renaissance cultural africana. Nós estamos no 24 janvier 2006 à Lissabula. É um documento que eu invito todos os africanos a consultar, que é um documento que abre de grandes perspectivas para a cultura africa, sauf que isso é um documento. E agora, ele precisa de pessoas que implementam o que há nesse documento. Então, John A. Itédo Savi, que é um homem amouro de a cultura, ensinou o mundo inteiro, etc., a uma ideia. Ele diz que a carta da renaissance cultural africana é signada e é progressivamente ratificada pelos outros estados africanos. Mas ele precisa de algo. Ele precisa de algo. Ele precisa de algo. Ele precisa de um decídeiros. Eles fizeram sua parte. Agora, ele precisa de uma mulher e homens de cultura se aproprie esse document e tenta de ir no sentido do que os estados. Ele tem então a ideia de militar para tirar a institucionalização de uma jornada da cultura africana que se chama JMCA. Você conhece o Afrique? Você imaginais as raírias ao départ. Sim, mas isso vai aboutir à qual? Cada país faz o que quer. Mas John A. Itédo Savi se é batu. Ele a regrupado um certo número de amigos, de amores de la cultura. Ele a colocado em place o réseau africano de entrepreneurs culturels. Ele se é mencionou l'Afrique. É assim como isso à l'occasion de meu desplazement em Côte d'Ivoire que eu fiz essa encontro há 6 ou 7 anos se meus souvenirs são exactos. E ele expôs à todas as tribunas ele expôs e ele apresentou seu projeto. Ele precisa de uma jornada da cultura africana como uma jornada da música e uma jornada da environment mas é particulares para o Afrique porque justamente todo o mundo diz que a cultura africana foi assassinada entre guillemets. Então, as pessoas começam a se retrouver autour de esta ideia de John A. Itédo Savi nós nos retrouvamos quelques vezes ele met em place um comité ele me faz o nome de me designar vice-presidente da mobilização para o Afrique Centrale para que eu porte esse projeto no Afrique Centrale e o que eu fiz e ele 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 continua então a sensibilizar e a citar o governo do co-unido do co-unido e o 25 depois do co-unido anos eles l'ont apresentado à l'UNESCO no 25 lor d'une reunião preparada do conseil exécutivo no 25 septembre 2019 o projeto foi validado e a boa novidade é tombe no 15 octubre do co-unido do conseil exécutivo de l'UNESCO a donc officiellement voté l'institucionalisation do 24 janvier de chaque année como jornada de la cultura africana e a fortes sa note 24 janvier porque porque il y a eu un débat à l'époque lorsque on engageia ce plaidoyer international pour cette journée il y avait un problema d'accord il faut faire une journée mondiale africana mais quel sera le jour et très rapidement plusieurs a été proposé mais celle qui a immédiatement fait consensus c'est le 24 janvier pour la simple raison que c'est ce jour que les chefs d'état ont ratifié la charte de la renaissance culturelle africaine voilà comment un africain indigne fils d'Afrique d'un naïté de sa vie s'est engagé dans cette voie de la revalorisation de la culture africaine il a fédéré un certain nombre de personnes autour de lui et aujourd'hui nous avons cette journée mondiale il reste l'assemblée générale qui aura lieu dans quelques semaines mais vous savez comment fonctionne l'UNESCO à partir du moment où le conseil exécutif a voté un projet a adopté cette idée là c'est terminé il n'y aura plus de retour en arrière je voudrais donc profiter de cet instant pour rendre hommage à Donaïté de sa vie il y a tous les autres le chèque Marzouki de Tunisie ici au Cameroun j'avais autour de moi toute une équipe qui m'a accompagné depuis 2017 nous avons commencé à poser les premiers actes pour cette journée en 2017 je voudrais saluer quelques membres du gouvernement qui très rapidement ont compris nous avons été reçus en audience par le ministre de la jeunesse et l'éducation physique Mounouna Foutsou nous avons été reçus en audience par le ministre de la communication de l'époque M. Satiroma Bakari nous avons eu un soutien du ministre de la culture de l'époque le professeur Narziz Moulekombi alors même comme je le répète alors même que cette journée n'était pas encore effective nous étions dans une campagne de mobilisation mais ils ont très vite perçu la pertinence de cette idée-là et nous ont accompagnés et nous avons donc fêté en 2017 le 24 janvier à Bojango ici à Bounabéria Douala et le 24 janvier 2018 nous étions plutôt du côté de Yaoundé avec l'association des chefs de Yaoundé 3 à Petit 3 donc je salue le président Samajita Siga qui lui aussi n'a pas hésité mais il faut dire que ce n'était pas évident parce que plusieurs étaient sceptiques aujourd'hui il y a un légitime sentiment de fierté d'avoir aidé à ce que cette journée voit le jour Sous-titrage Société Radio-Canada pourquoi il y aurait-il les autres journées seraient-elles mondiales et celles de l'Afrique réduites à l'Afrique ? Mais non nous avons notre place nous sommes le berceau de l'humanité nous sommes la première civilisation mais nous voulons que le monde entier célèbre avec nous le monde entier doit reconnaître que la culture africaine a apporté plus que toutes les autres cultures excusez-moi de le dire mais c'est une vérité même dans le domaine scientifique dans le domaine aller en Égypte aller voir ce que l'Afrique a apporté non il faut il faut que le monde entier célèbre la culture africaine parce que son apport dans le développement dans la construction internationale etc. est incommensurable donc moi je ne vois pas pourquoi les gens veulent réduire cela et maintenant à partir du moment où cette journée est votée par un organisme qui relève des Nations Unies il ne va pas commencer à discriminer une fois que tout ce qui est adopté par l'UNESCO comme tout ce qui est adopté par l'ONU a vocation à être appliqué dans le monde entier donc nous nous satisfaisons entièrement de ce que ce soit une journée mondiale parce que c'est le monde entier qui qui célèbre je vais vous prendre ça n'a rien à voir mais bon peut-être pour dérider un peu vous savez quand on découpe l'Afrique des Nations et c'est vrai que l'Afrique qui suit et les Africains qui sont à l'extérieur mais quand on découpe du monde c'est le monde entier voilà il faut avoir de l'ambition nous voulons une journée mondiale parce que le monde entier doit suivre il ne faut pas la réduire à l'Afrique la culture africaine aujourd'hui a influencé pratiquement toutes les autres communautés du monde vous allez voir ce qui se passe en Occident vous allez trouver qu'il y a des choses qui viennent je vais parler jusqu'à part de la spiritualité vous savez que bon ce que les autres nous ramènent aujourd'hui ils se sont longuement inspirés de ce qui est en Afrique nous ça nous convient très bien on s'est battus pour ça et nous sommes heureux que ça ait été adopté de cette manière là sans modifier l'appellation sans changer de date il n'y a pas pour ça il n'y a pas Eu sou vice-presidente da África Central porque há o Comitê Mundial e há um vice-presidente por todas as regiões. Há África do Nord, África Central, África do Oeste, meu amigo e meu irmão, Majesté Akati, que é vice-presidente da África do Oeste. Há África do Oeste, África do Oeste, meu irmão, Majesté Akati, meu irmão, Majesté Akati do Oeste. Agora, o plédoi é continuo. Nós temos, com o voto do 15 de outubro, uma vitória extraordinária. Nós não recoleremos mais a jornada mundial da cultura africana e afro-descendente JMCA é devenue realidade. Mas nós devemos continuar a nos batmos. Porque, você sabe, se você olhar o calendário da jornada mundial, da jornada internacional, há um determinado número. Há uns passam praticamente inaperçus. Há uns que lhe encontramam cada dia. E hoje, o enjeu é de fazer en sorte que a jornada mundial da cultura africana seja celebrada de maneira diferente. Différente porque, como eu disse, é a cultura africana que teve um papel muito importante no mundo todo. Mas diferente porque, se a gente não faz atenção, alguns vão... ... 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 não deveria ser uma jornada onde há um pagno, você sabe, nós amamos bem os pagnos no Cameroon, eu não vou citar para não me fazer os inimigos, mas você sabe que são os pagnos que saem ao ocasião de uma jornada que todo mundo se arrache, então lá, você seria tuar a cultura, a cultura, é justamente a diversificação, a diversidade que é enrichi, então, se nós levamos um pagno, então, o primeiro combate, é de dizer, atenção, faça tudo, sauf imposer um pagno para essa jornada, isso não deve ser um férias, célébrar a cultura não deve ser uma oportunidade onde o economia em berne, não, tem que as ativistas continuam, isso não deve ser de nosso ponto de vista, um férias, onde as autoridades se encontram, onde há um grande budget, e depois, elas começam a grácer dentro, porque ela não tem um suicídio, isso é o que, para nós, o Sérgio não deveria ser. Agora, o que deve ser? Ela deve ser um momento onde todos os africanos, do mais pequenos, o mais pequeno em termos de âge e de status social, onde todos os africanos vão celerar essa jornada em vacância à suas ocupações cotidianas normais. Isso não é como isso que essa jornada vai ter um efeito. Eu explico. Nós pensamos, quando nós vamos contar as autoridades que eu falei, e eu esqueciam, o representante residente do Unesco, nós lemos também escrevemos, nós esperamos que nós vamos ter essas audiências para explicar. Prenamos a família educativa. Imaginez que todos os ministros que nós falamos, ensaiments secundaires, ensaiments de base, ensaiments supérieurs, accepem de fazer que, uma vez l'an, os alunos a irem à l'école, todos os alunos, todos os alunos, em uma escola tradicional. É a-t-à-dire que o 24 de jane, cada 24 de jane, cada filho a ir à l'école em uma escola tradicional. Não é necessariamente a sua escola, mas a uma escola tradicional, de seu país, de sua região, de nosso país africano. Imaginez o que isso faz, mas, você vê, des miliões de pessoas que, esse dia, são tenues tradicionais. Des miliões de infos, etc. Mas ao-delá de isso, o filho que começa, que é a primária, prenamos o filho da primária, cada 24 de jane, a-t-à-dire que ele diz que não se comporta sa faculdade. Ele diz que não se comporta sa faculdade. Ele diz que tem uma escola, ele diz que vai se perguntar. São se pergunta, como é a, porque hoje? Você vê como, a-t-as-t-as-t-a-lhe para falar da cultura, sem l' paling forçar. A-t-a-t-a-t-a-lha para falar da cultura. A-t-a-t-a-lha para... E quando ele vai chegar à l'établissement, ele vai descobrir, ele vai ter seus camarades com as tenues de outras regiões, ele vai se interessar, ele vai perguntar, mas isso é queira, etc. Então, você vê, em uma simples decisão, não precisa de um texto particular, de modificar a construção, em uma simples iniciativa conjointa de diferentes ministérios, essa jornada pode já ter um impacto extraordinário. Vamos falar de vivermos juntos. Você imagina todas as tenues, as diferentes tenues tradicionais em um estabelecimento. Você poderia adicionar, e isso não faz parte de nossa proposta, que o 24 de julio, cada estabelecimento em um país, primário, secundário, superior, é uma hora de curso em uma língua nacional, porque é também a cultura. A cultura não é apenas a tenue, há a língua. Nós imaginamos que o 24 de julio, o ministro do turismo, e é por isso que nós l'avamos uk. A cultura, que os restaurantes e oferecem os professores, que os ténanciais de bar, de gargote, de cabarets, os jovens da música africane, que os jornamentos, a prescritas publicam o 24 janvier de cada ano um artigo em uma das línguas em uma cidade como Douala onde há mais um jornal os jornalistas são geralmente reunidos em uma assistência eles se repartem essa semana, um jornal publica um artigo em Bassa um outro em Douala um outro em Leondo, etc. Então, você vê como de esta maneira, em todo o país todas as couches sociais são touchadas obviamente, eu falei dos eleves para os que vão trabalhar esse dia, todo o curso vai trabalhar no dia tradicional como, sem fazer uma grande festa que demanda um grande budget que eles deixam de 8h, etc. que eles não semão de trabalhar sem demanda aos filhos de rester à casa mas, faz a sorte que todos os cidadãos do país do local o local o local o local o local o local seja dentro da cultura é como estamos pensando que esta festa deve touchar todo o mundo e eu não vou esquecer de você dizer que tem um impacto econômico com todas essas tenias que vai booster o industria textil isso vai encorajar os artistas a inventar de novas tenias porque tem que se evoluir um pouco hoje quando a gente fala de estilista, as pessoas vão ver muito estilista no modo vestimental occidental mas uma tal célébração da Júnia Mundial da Cultura africana vai fazer que você vai ver de novas tenias você vai ver a ingenuosidade e a criatura artistica você vai ver, você vai ver, você vai ver então, é como isso que nós vemos essa jornada e você vai ver que feito assim, ela vai ser diferente de todas as outras jornadas eu não vou dar um exemplo mas você sabe bem, quando a gente fala hoje da jornada de l'environnement malheureusement, é a afir do ministério da jornada e de algumas ONG de l'environnement mas você está tampion ele vai com a sua ocupação quando a gente fala da jornada de música tem dois ou três concertos em quatro com a gente da cidade mas os que não são acelados de concertos eles não vivem nós queremos que a jornada da jornada da jornada africana seja célébrada de maneira totalmente diferente cada com que a gente a gente a gente de ser bem para ir para ir à escola a mamãe em fazer a comida o jornada o jornada em escrivendo o artigo do esse dia o direte o direte ela é nós pensamos que isso será extremamente forte isso será extremamente bem e eu falo de todos os os eu falo de medicina esse dia os praticantes de medicina africana vão também ouvrir as clínicas todos os palais devem ser ouverts esse dia o chefe devem ouvrir o palais 24 de janvier que os vêm visitar eles devem ser disponíveis receberem a população então chacun dentro de sua elemento de vida quotidiana devem célébrá o setembro da jornada da jornada africana a última coisa que nós queremos proporcionar todos os interlocutores que nós esperamos convaincre c'est que pour l'édition la primeira édition post-adoption par le comité exécutif parce que je vous ai dit au Cameroun on a fêté en 2017 2018 donc 2020 ce sera la première édition post-adoption donc quand on considère que c'est déjà officiel nous avons réfléchi l'équipe qui m'accompagne et nous avons eu l'idée de proposer à la communauté nationale je profite de votre média pour le dire faire un petit jeu qui veut que ce jour-là chacun à son lieu de travail ou à l'école ou à la maison prenne une photo dans sa tenue traditionnelle les restaurateurs fassent une belle photo du plus beau plat Camerounais ou Africains qu'ils ont préparé ce jour-là etc et que toutes ces photos soient envoyées dans un site qu'on va créer pour qu'après on puisse montrer vous imaginez chaque ministre parce qu'on veut que ce soit le 24 janvier 2020 on peut dire entre 11h et 12h imaginez chaque ministre sortant au perron de son ministère avec ses proches collaborateurs chacun dans sa tenue faisant une photo et l'envoyant au site dont nous allons communiquer le lien dans les prochains jours imaginez le président de la république chez lui dans son palais avec son épouse et ses enfants même seul faisant une photo de lui en tenue traditionnelle et l'envoyant sur ce site pour que les Camerounais voient imaginer 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 un directeur d'entreprise je ne veux pas citer une mais quel que soit le directeur qui entre 11h et midi le 24 janvier est devant l'entrée principale de son entreprise avec tout son staff chacun dans une tenue traditionnelle ils font une photo mais vous imaginez ce que ça va provoquer ce que ça va créer toutes ces photos mises ensemble je pense que plus que tous les autres discours plus que tous les discours continuent jusqu'à présent rien que cette action aura un impact extraordinaire sur le vivre ensemble parce qu'on verra le ministre parce que nous précisons bien qu'on ne demande pas à chacun de porter forcément sa tenue traditionnelle n'importe laquelle on verra un ministre du nord vêtu en Sanja on verra un DG de l'ouest vêtu en Gandoura on verra quelqu'un de l'est vêtu qui aborde une tenue d'Afrique du Sud vous imaginez ce que ça va faire sur le mental des gens au bout de 4, 5, 6 ans je pense que cette journée sera effective et nous aurons atteint l'objectif au bout de 4, 5, 6 ans Em 365 dias, eles celebram um dia, mas a cultura é todos os dias. Eu falei de repas, nós fazemos todos os dias de repas africais. Eu, pessoalmente, eu sou habituado ao Tunís traditionnel. Não, você sabe, você vive todos os dias, mas um dia você vai fazer seu aniversário. Então, a vida, a cultura, a celebram todos os dias, mas tem um dia que o mundo inteiro se arrate para saluer, para celebrar a cultura africana. É isso que se trata. Quando a gente fala da música, não dizemos que o resto do ano, não há um só som e que é esse dia. Quando a gente fala da jornada de ensinamento, não é o 5 de outubro que o ensinamento dispense seus cursos, ele não faz o 4, ele não faz o 6. Não, ele ensina toda a ano, mas um dia, tem 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 um dia. Tempo de tempo, o mundo. Tempo de tempo, não há por que o Afrique seja além disso. Então, tem um dia que nós não limitamos a cultura. E ainda, e ainda, para que todos os alianos possam ter um dia de 24, você imagina que os artigos, os artistas e começam a trabalhar 3 meses antes. Então, é sobre o ano. Os alianos começam a pensar em pensar o que eu faço para o dia de 24 de julho de ano próxima. Então, é toda a semana que as pessoas vão pensar, as pessoas vão ser criativos e inventários, mas que esse dia, a gente ressortir o que cada um preparado para celebrar. O que é que eles vão ser mais feliz? Nós temos um pouco a habitude, mas é só que isso será concentrado em um dia. Por exemplo, nós que nos desplacamos, cada vez que eu vou para o Ocidente, eu viajo sistémamente à toda a tradição, nós vemos o que isso faz. Então, eles serão ainda mais ainda mais que nós. Eu acho que eles irão essa data como os cristãos, para os que são cristãos, eles irão estarão tão fios esse dia, de mostrar o africanidade, de montar sua pertinência a esse continente. Então, eu acho que há menos esforço a fazer para os convaincerem que convaincerem os mesmos que estão no Camerún. Então, eu acho que, para a relação aos africanos da diaspora, se eles explicam bem, se eles não conhecem, porque eles precisam informar. Você sabe, a decisão, o voto foi feito no 15 de outubro, mas eu não tenho certeza que a maioria esteja em conta. Então, eu preciso informar, mas eu não tenho dúvida por um só instante. Mas olha como os jovens... Eu esti uma vez em uma cidade de Europa, que eu não vou citar, eu me promenava com a filha, que tinha apenas uma filha, que tinha uma filha, que tinha uma filha, com 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 uma filha, mas ela é tornou, ela é tornou. Mas tudo o mundo que passava, ele era, ele era, ele era fazer as fotos, etc. Então, no ocidente, é muito mais fracas. Então, não se não façam, não se preocupe, lá-bas, isso vai funcionar. Começamos por convaincerem todos os que eu cito, nos populações, meus colegas-chefes, as autoridades a diversos titres, e você vai ver que isso vai ter um impacto extremamente forte. Mas não, eu preciso também dizer que o princípio é que cada país vai célébrou a sua maneira. Porque, para revenir ao porto-de-tenu africano, você sabe que cada país tem a sua história. Em África do Oeste, é muito mais frequente. Se você irá em África do Oeste e irá importar o pain, bom, não há nada de novo. Mas em outro país, o Camerún, ainda hoje, eu conheço várias empresas, quando o ideia foi feita, que um dia, um dia, ou os anos, não era muito mais fácil, não era evidente. Então, você tem que adaptar a cada país. É por isso que não há uma direção que vai vir para dizer que a jornada mundial da cultura africana é a um descendo, como é a gente vai ter. Não, todo mundo vai. O projeto que eu vim de você apresentar tia conta das realidades do Camerún. Tia conta das realidades do Camerún, onde eu sou certeza, ver os ministros, ver o chefe do Estado, não é todos os dias, eu acho que, a parte do momento onde ele foi intronizado ou reconhecido por as comunidades, que não era praticamente jamais vir à tonira tradicional. Agora, a Douala, à l'époque, a Baminda, mas imaginez que, a l'occasion de esse 24, nós dizemos, em seu palé, não lhe demanda de sair, em seu palé, ele faz uma foto em seu salão, em seu bureau, e aí, ele envolve. Parei para todos os outros. Imaginez, naquele país, o presidente da Assembleia Nacional, que é, geralmente, seja em bobo, seja em veste. Você l'imaginais em panne, e envoie uma foto parede, você vê o efecto que isso vai fazer. Então, você pode multiplicar os exemplos. Mas, ele e depois, porque, eu refiero a tê a dit tudo mais a hora para o ritual, o raio. tem um bloqueio. O raio é 1, o bloqueio que, a gente quer dizer, não, eu voulai falar sobre uma anegdota. Em 2005, eu digo, em 2005, a associado dos notados de todo o canto Bébébélé, é recebida à Sôdico. Il y a uma associação que faz o tour cada mês, eles estão em um local. Os notados do local, que os ensinam, eles recebem. E o chefe do local, ele vem, ele saliu e lhe dá um mensagem. Então, estamos em 2005, então há 14 anos. Para você dizer, por quanto tempo, eu estou nesse combate-se. Então, o dia que todos os notados se encontram à Sôdico Rural, eles fazem uma reunião, porque o chefe do local vem à la fin da reunião. À o momento venu, os notados do Sôdico vêm me chercher, dizendo, majesté, c'est l'heure de venir falar aos notados. Dès que eles fazem entrar na sala onde eu estou, eles estão todos, permettez-me a expressão, scotché. Porque quando eles entram ao salão, eles me trouvem vestidos completamente como um fã do nord-ouest. Você conhece a uma tenue rosa, e uma espécie de gant com um pão de gris, e um chapeu. Você não vai me acreditar, mas alguns me disseram que talvez não esteja mais não se comprena. Então, eu sabia exatamente o que eu queria. Eu compreendi o meu gênero. Eu me disse, ok, quando você vai ir para vir me buscar. Na realidade, eles estão partidos e disseram que eles disseram que isso é uma catastrofe. O bom homem, ele tem um vétimento. Bom. E alguns me disseram que não, ele não pode vir aqui como assim. Eu sou venido ir ao fundo das coisas. Eu queria lhe dizer, o bom homem que você conhece, que você conhece, que você conhece, que você pratica, você o rejeita apenas porque ele muda algo. É o mesmo bom homem, que está na mesma tenue. Ele pode lhe enlevar 2 minutos depois de portar uma outra. E isso é para lhe dizer como o homem é superficieiro. O mesmo bom homem que você conhece desde 10 anos, porque ele enleveu uma tenue, ele não muda, 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 você não muda, você não muda. Então, para revenir no contexto hoje, você vê um pouco como as pessoas são refratáveis. Mas eu tenho bom, eu fiz toda a reunião em tenue, e eu me sou me rir, e quando a começado anos atrás, eu vou dizer que nós estamos lá em 2005, quando a começado anos atrás a falar de que nós vivemos juntos, eu vou dizer que você prensa do retardo. Então, há algumas coisas que se aproximam das pessoas que mostramam, que no livro, em livro, ele dizia que quando eu falo de mim, eu falo de você, eu posso portar uma tenue do Nordeste. Est-ce que isso significa que eu não me sou mais? Porque se você estime que, porque o chefe de Sôdico a portado uma tenue do Nord, ele não é mais o chefe de Sôdico, isso significa que, você tem que, por isso, ele, que é a tenue, que é a tenue, você me refame de ele, a ver, você tem que rejeta do que o chefe, porque você achou a tenu do outro, você quer rejetar do outro. Então, estará atenção, são as pequenas coisas que devemos ensinar os Camerunais, e essa formação também pode ajudar. no sentido. Le premier et le plus grand moyen, c'est le vôtre. Là, cette caméra qui est devant moi, c'est le bic de vos confrères, c'est le micro d'autres confrères, c'est le plus grand moyen. Autant, je viens de vous dire que nous ne souhaitons pas que la GMCA soit une occasion de dépenser beaucoup d'argent. Alors, même dans ce plaidoyer-là, nous comptons beaucoup sur les divers relais et les médias sont les premiers relais sur lesquels nous comptons. Je vous ai dit que nous allons aller à la rencontre de plusieurs membres du gouvernement. Nous avons identifié sept. Les autres aussi sont importants, mais c'est ceux-là qui peuvent rapidement avoir un impact. Vous savez, le ministre d'enseignement secondaire, s'il valide ce que nous avons dit, il y a un impact immédiat, etc. C'est pour ça que nous avons listé ceux-là. Donc, les moyens, c'est... Il faut que nous soyons physiquement prêts à parcourir le pays. Nous n'avons pas particulièrement besoin de moyens financiers. Parce que c'est chaque citoyen, chaque femme, chaque homme, chaque enfant qui, chez lui, va poser l'acte qu'il va rehausser. C'est en achetant sa tenue à lui, en préparant son repas à lui, etc. Donc, on n'a pas besoin de... Nous voulons éviter que ce soit un nouveau gouffre à sous ou une histoire qui va amener les gens à avoir des budgets qui sont réveillés. Nous allons utiliser toutes les plateformes qui nous sont offertes. Le 9 novembre, dans le cadre du partenariat qui lie la communauté de Sordicoy et la communauté de Bangwa, une délégation sera au Festival Macabo. Nous allons également évoquer ce sujet-là. Donc, tous les chefs qui sont particulièrement dans cette campagne de mobilisation vont aller lors des différents festivals, sur les différents plateaux, radio, télé, etc. pour faire ce plaidoyer-là. Et nous pensons que ça va aboutir. Donc, on n'a pas particulièrement besoin de moyens financiers parce que si vous mettez l'affaire de ce côté-là, ça va commencer à être difficile. Qu'est-ce que vous allez chercher là ? Non, ça n'a absolument rien à voir. Il faut arrêter de voir le déploiement ou les actions qu'on pose comme des tremplins pour aboutir à nous. Il y a une satisfaction extraordinaire à se battre. À voir qu'il y a quelques années, lorsque, avec John Haïté d'Ossavi, que je n'arrête pas de saluer, de féliciter, quand on s'est engagé dans ce combat il y a quelques années, très peu croyait. Aujourd'hui, ça aboutit. Vous pensez qu'il y a meilleure satisfaction que celle-là ? Pour quelqu'un comme moi qui est chef traditionnel. Donc, l'une des premières missions est de promouvoir la culture. Rien que le fait d'avoir été dans ce combat-là, d'avoir été dans cette dynamique, c'est une satisfaction extraordinaire. Non, ce n'est aucunement un problème de positionnement. Et je vais vous dire, une fois que la JMCA commencera à être célébrée comme nous le souhaitons, le comité va s'auto-dissoudre. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y aura pas une réunion pour vous dissoudre. Non, il s'auto-dissoudre. On avait même pensé, dans un premier temps, que dès qu'on va obtenir une reconnaissance internationale comme celle du UNESCO, on s'auto-dissoudre. Sauf qu'on s'est rendu compte que non. Si on le fait maintenant, les gens n'ont pas encore très bien compris. C'est pour ça qu'on a prolongé. Mais rassurez-vous, vous voyez que je vous ai repris tout à l'heure, vous avez dit président. Je dis, non, il n'y a pas de président. Je suis vice-président Afrique centrale. Il n'y a pas de budget. Chacun y va avec les moyens qui sont les siens, avec le réseau relationnel qu'il a. Il n'y a pas de l'argent qui vient de quelque part. Au contraire, lorsqu'on était à Boudjango, le chef de Boudjango et les associations qui m'accompagnent, l'association Koulouta, Cultural Union, Nocturisme, Tifdom, et Jardin, Jeunesse, Action pour la Recherche, le devant des idées nouvelles. Ce sont ces associations qui ont mis de l'argent. Lorsque nous sommes à La Yaoundé, l'association, en plus des deux que je viens de citer, les chefs de Yaoundé 3 ont mis de l'argent. Nous avons eu des chefs qui sont parlementaires et tout ça qui nous ont aidés. Je salue l'honorable Emma Etouni qui nous a aidés. Voilà, donc, non, ce n'est pas par rapport à l'imposte. Si vous voulez, la plus grosse satisfaction, c'est celle-ci, de savoir que nous avons été de ce combat, nous avons rapporté une grande histoire. Moi, je n'ai pas été personnellement à l'UNESCO, mais j'ai défendu ce dossier lors des dernières atrocités au Maroc, avec d'autres chefs d'Afrique, du Sud et tout ça. C'est dans les résolutions. À l'époque, encore, nous étions là, je crois, en 2008. Dans la résolution, il a écrit, les chefs traditionnels doivent tout faire pour que la JMCA soit reconnue. Et vous pensez qu'aujourd'hui, que c'est fait ? Tous ceux qui étaient au Maroc vont dire, « Ah, nous l'avons fait ! » Donc, oubliez ce que vous venez de dire. Non, ce n'est pas un objectif. Même si ça devait l'être, les chefs ne le permettent pas. Donc, complètement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, c'est la culture. C'est la culture. Maintenant, le Botina, c'est la culture des sodicots natifs et des communautés nouvelles de sodicots. La JMCA, c'est un combat mondial pour faire reconnaître... Si vous voulez, le Botina fait la promotion de la culture de sodicots. La JMCA fait la promotion de la culture, si je peux dire, un grand C. Culture, en général, culture africaine. Donc, ce n'est pas... C'est des activités, ou si vous voulez, c'est des événements complémentaires. C'est des événements complémentaires. L'un peut exister sans l'autre, mais l'un existera davantage avec l'autre. Donc, non, il n'y a pas de... Le fait que le promoteur de Botina soit aussi impliqué dans la JMCA, je pense même que c'est logique, parce qu'on va aller plus haut. Si on se renferme dans son sodicot que nous aimons bien et tout ça, mais qu'il reste une communauté au Cameroun, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, plus on va parler de culture en Afrique et dans le monde, plus on va parler de culture africaine en Afrique et dans le monde, plus les gens vont s'intéresser au Botina. Parce qu'ils vont dire, voilà, il y a une manifestation, ils viendront découvrir le Botina, comme nous nous allons découvrir d'autres. Dans quelques jours, nous sommes invités au Kenya pour un festival chez mon ami Moitirou. Donc, voilà, il y a les différents festivals, mais il y a la journée mondiale à la culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501